Copywriting Essa é a Lily Ah, ela tem uma vida difícil É vida triste Essa é a Lily Vida complicada Tudo dando errado na vida dela Caraca, ela pôs um chapéu no pé do galinha Que vida desgraçada Nossa, ela é solitária, triste, sozinha Ela é solitária Ela tem os bonecos, amigos Mas ninguém foi De que é esse jogo, mano? Eu fiquei deprimido Achei que ia me divertir Ela tá sozinha, mas agora ela Ah, ela conheceu alguém Era a mãe dela? Não é o pai dela Ah, a mãe dela Ela conheceu alguém A mãe dela tá tipo Ah, vai lá Foi fazer yoga É bom se exercitar É bom se exercitar Chegou alguém Chegou Uou! Que bunda, hein? Pera, esse é o cara da bunda? Não é aquele cara lá da mãe Esse já é outro É o cara da bunda esse? Uou! Durou cinco segundos Ela não gostou Eu não sei, velho Eu já vi essa expressão na minha vida antes Ah, não Ah, esse eu já vi, velho Gente, gente Ah, não O que é isso aqui, velho? Gente! Não entendi Ela tava com coceira Tava coçando Aí daí ela apresentou pras amigas Olha que jeito legal de coçar Olha como é bom coçar a coxa assim Olha Sabe aquele negócio da Polishop Que massageia as costas? Massagem Ah, olha O namoradinho, olha Tá apaixonado Tá apaixonado Tá fazendo Tá pintando Pintou ela Pera aqui O quê? Nossa, mano Ele levou mais tempo Pra fazer essa pintada Do que a de antes Ah, casaram Casaram Nossa, ela tá se contentando Com um pouco, né? Depois disso tudo É, um relacionamento de merda desse Uou Ah, não Sério, no casamento Fugiu Ah, não Pera, tá imaginando Ela só tá imaginando Fugindo com um garçom, mano Charadas Esse é o maior problema do mundo, velho Casa com quem não gosta de verdade É, velho Pode não Eita! É eu, eu Eu posso fazer essa charada ali Você viu? Ah, mano 50 anos de idade Aham Uma palavra Um Uma palavra Pinto Pera, não Não é isso que ele falou Não era por Vocês entenderam? Não, o que que era? Era um Canário Ele tentou Fazer uma mímica Do que era O Pinto Pera Hã? É um triamonho Ah, ela Não, ela tava imaginando Agora, velho Ela tava imaginando De novo Ah, ela tomou um susto Com o marido dela Dentro da casa dela Tá Oh, oh, oh Tá Hã? De novo esse cara Por que que ele tá aí de novo? Porque ele tá na casa deles Tá ligado? Ah, tá Eles são amigos São um casal de amigos Tão passando Natal junto Ganhou um aspirador de pó Pra limpar a casa Caraca, ganhou um aspirador de pó, mano E ela ganhou uma Ela ganhou uma aliança foda A Lili tá sendo invejosa Eu senti, mano Ah, mas ela tá no relacionamento merda Com um cara super egocêntrico Babaca Ó, mandou bonitinho pra ele Pega ele, Lili Pelo amor de Deus Ele tá traindo ela Ele realmente não pode Ele tá traindo ela Ele realmente é um escroto Ela tá grávida Dele? Não Ela vai fugir Que horror Ele vai fugir É Caralho, ele fugiu De lambretta, mano De lambretta, mano E sem capacete Que cara, filho da puta, mano Sem capacete ainda Mais um Caraca Ela fingiu Caralho Five head pra caralho Five head Caralho Nossa Ela mentiu Ela mentiu Agora ela vai fazer o que? Agora ela tá sozinha Agora ela tá fazendo uma abóbora Halloween Halloween Hã? A mãe dela Nossa Deu tapasso na cara da mãe Toma outro Que isso? Que que tá acontecendo? Meu Deus Oh, oh, oh Que? Ah, não Ah, ufa Nossa, mano Que susto, mano Cara, você tá louco, velho Eles estão no encontro Ela botou o viagra Botou veneno Ele vai ficar duraço E ela vai ficar duraça também Porque ela vai estar morta Pera, eles não tomaram Eles não tomaram Eles não tomaram, mano Agora, agora Não Ela morreu E ele Ela morreu Ela morreu Ela não morreu Ela não morreu Ela viu uma batidinha na mesa Ela morreu Ela morreu Ela foi deba... A princesa e o sapo Caralho, que vida triste Mano, tá vindo anúncio Tá vindo o Ad aqui Tá vindo anúncio, mano Ad, tô no Ad Ad aí? É É pra pausar? É, pausa aí, pausa aí Tá vindo anúncio, mano A vida dela é muito Mano, é muito louca Insana Tá, calma aí Agora eu tô numa tela Que tem umas coisas escritas Às 5h36 Tá, Luke... Calma aí Calma aí, calma aí 5h36 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 5h36, beleza Vocês viram na parte do remédio azul Que quando a mãe desmaiou Eu vi Eu imagino que não tenha sido bem isso Eu imagino que ela não desmaiou não, viu Mas... Ela morreu Ela tomou veneno, né, mano? Ela morreu não, mano Do que que é o jogo? Ela só passou mal, mano Ela tropeçou Ela caiu e... Do que que é esse jogo, gente? Do que que é esse jogo? Eu acho que é um jogo mesmo De que que ele é? É um jogo, é um jogo É tipo um Candy Crush Ó, vamos procurar, vamos procurar, ó Falaram que é tipo um Candy Crush Que? Mentira É um Candy Crush As coisas darem certo ou não Depende de se você completa a fase, tá ligado? Eu não acredito que eu tô baixando isso no meu celular Pé, você tá baixando? Não, eu tô procurando gameplay no YouTube Calma aí A minha esposa não deixa eu baixar o jogo no celular, mano Olha... Eu não posso... Guarda em gameplay Tá É pra maiores de nove anos de idade E tem essas propagandas, mano É de fazenda Não É de fazenda Mas... Mas a maldade não está nas coisas que vocês veem, mano Está na... Eu vou parar de baixar, pera Eu parei de baixar É um negócio... Como está na mente, Fal? É Candy Crush A moça esfaqueou um espantalho Que parecia que estava esfaqueando ela E daí... E o outro colocou coisa na bebida do outro É verdade É tipo um desses fazenda Candy Crush, velho Olha, é tudo uma mistura Isso é crime Meu Deus Não, cara, mas... Todo mundo entendeu que era remédio Era balinha de menta, né, velho? Entendi, Fal Vamos, vamos continuar Vamos fazer um chazinho Bora, três, dois... Peraí, 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 peraí Eu não estou tudo preparado Calma aí, calma aí Cinco e trinta e seis Pronto, pronto, pronto Agora estou preparado Três, dois, um, foi Eu estou interessado na história Ah, acho que finalmente ela vai ser feliz Acho que finalmente ela vai ser feliz, ó Ela fez um doido Ah, fofinho Ah, eles estão juntinhos Ah, ele vai comer ela No caso, o biscoito O biscoito Alguém roubou o biscoito Pera Alguém roubou o biscoito Meu, veio lamber ele Meu Deus do céu Essa mãe é foda, velho Que arrombada Essa mãe é... Essa é a pior manhã que já ficou Nossa, você está maluco, velho Bem feito Mereceu, não sei o que aconteceu Ela morreu Morreu O que é? O veneno fez efeito, velho Meu Deus Ela caiu no... Mano Ela colocou... Caraca, mano Ela fez um bolso de neve Esse cara, ele é um Rodrigo Hilbert, né, velho Faz de tudo Olha Ah, esse foi bonitinho Ah, foi bonitinho A estátua beijou sem querer, mano Ou foi proposital A nova amiga Ah Pera Ah, não Ela está com ele Não Ela está tipo... Alô, falou que o dedo menino dele... Nossa E agora a outra está lá... Hã? Ah, louco Falou do tamanho do pé dele, mano Oh Que Ah Era da berinjela, velho Eles plantam berinjela, gente Ela está grávida de novo Será que é verdade agora? Será que ele vai correr agora? Ou será que ele vai ficar feliz? Pera Ele foi buscar um carrinho de bebê Ele vai ficar um berço Ah Não 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 Toma aí Pausa, pausa, pausa Falou, lê 7 e 18 Lê, falo Lili Está grávida Não Mas não tem uma criança Ah, você quer que lê em inglês? Claro, falo Lili Lili Está pregnant Mas não há criança No interesse da continuidade Eu vou praticar Como se a garganta Seu garganta Seu garganta Seu garganta O Fal O Fal Está melhorando, Fal Você está melhorando muito Você começou muito bem, Fal Mas é isso que eu digo, Cap É isso que eu digo A prática leva à perfeição, mano Claro, claro, claro Você tem que tentar mesmo Eu admiro isso você Eu vou traduzir Ver se está certo Vai, vai Lili Lili está grávida Grávida Mas não tem uma criança ali Certo? Ainda É, mas ainda não tem Não tem uma criança ainda Não tem uma criança ainda Como assim? Não tem uma criança ali E Etty não é o abominável Uma das neves, mano? Continue aí, Fal Vai No interesse da continuidade Eu estou indo para pretender Não sei Eu vou fingir Que é uma garotinha É como se a criancinha que aparece Ah, é como se fosse ela falando, né? Eu vou fingir que a criancinha que aparece É filho deles, tá? É isso que ele falou Entendi Vai, fala Na realidade, ela é a Luke Kid É filha do Luke Ah, é, isso Do relustramento anterior Ah, entendi Mas é filha daquele lourinho, então Como ela nunca vai apresentar garotinhas Não, não, não Não, não, não A criança que vai aparecer agora É filha Desse cara que ela está agora Só que do relacionamento anterior dele Mas como a criança nova não aparece A que estava na barriga Ele só Ele só Pegou a criatividade A liberdade criativa De falar que essa guria É filha dela, entendeu? Mas a verdade não é Mas não está fingindo que é Entendeu? Entendi, entendi Entendi, agora entendi Estou no 720 aqui Qual a sua história? Mas ali ele só Tá, vou botar no 720 Eu vou colocar 720 720 720 Play? E qual que é a última palavra lá? Qual que é a tradução da última palavra? Qual que é a tradução da última palavra, Rafael? A tradução da última palavra? É Putz, mano Da última palavra Calma aí Que eu vou botar no Google A tradução da última palavra De acordo com o Google é Ah Ah, bom Entendi Ok Ah, boa, 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 boa Vamos ver esse novo capítulo da história Tá O que é isso? Chegou ela Vestido de bruxa Foi com a criança já, parece Mas ela foi Essa é a criança? Ah, ela foi na casa do ex Pedir doce Ele não quis Dar doce Ah Ela está fingindo que a criança Ela tinha um machado E um rolo de papel higiênico? Ah, não entendi Ah, é para a travessura Ah Que isso? Mano, esse papai noel Que isso, mano? Caraca, o que esse papai noel fez, mano? Que porra é isso, mano? Mano Eu não tenho nem palavras Ele nem tinha mágoa Branca, mano É, esse papai noel Foda-se É, que o papai noel é esse, mano Que isso? Que que isso? Ele está metendo uma doença sensual Oxê Mano Ele mostrou boneco de neve, mano Ele mostrou boneco de neve, cara Ah, tudo dando errado de novo No Natal dela, aí, ó Ó A mãe lá, enchendo bebida Meu Deus Ela colocou o elemento X ali, mano Menino super poderoso Nossa, que periga Ah, gatinho, velho Meu Deus do céu Meu Deus Está dando tudo errado nesse Natal, velho Os caras estão se estranhando Olha, o Natal feliz Cadê o gato? Gato Gato Usage are non-canon ads Agora, é só aleatórios Como isso aconteceu? Número 1 Ah, tá explicando Fora da história Só, tipo Se é fora da história, pode crer Aham Ah, que bonito esse Natal Mano, eu nem sabia que tinha uma história em Ad, velho Né? Olha Decoração bonita É Tá bom Hã? Mano, só acontece desgraça Calma, tomei Ad, tomei Ad, tomei Ad, tomei Ad, mano Calma aí Eu tô em 9 e 9 Eu tô em 9 e 9 Nossa, eu tô em 9 e 5, mano Ela pegou fogo no bagulho, mano Mano, como é que pode ela ser tão azarada? Tá, tô em 9 e 9, tô em 9 e 9 3 3... pode? Vai 3, 2, 1... foi Lily, você está em perigo, garota Que isso? Ela tá... Quem que é essa? Quem que é Mary LaRose? Quem que é essa? Não é mãe dela não, né? Eita Ah, o espírito da Mary LaRose pegou ela, mano Pera, ela só foi chupada pra dentro Corra florista, corra Ué Hã? Pera, ela tá com cara agora Não, não é cânone, não é cânone É aleatório Que isso, velho? Oxi Oxi, tava lagado aí o susto dela É É, tava lagado mesmo Nossa, nessa versão, nesse mundo ele tem um gêmeos Quer dizer, ele tem um gêmeo Uma fonte Trocou Oxi Ah tá, é porque o jogo você escolhe as coisinhas também Finalmente alguma coisa do jogo, mano Alguma coisa que faz sentido, né, velho? Porra Meu Deus Era ela mesma, mano Era ela mesma, só que é Aí, no caso, é ela mesmo que morreu naquele túmulo Eu sei o que você enterrou no jardim Nossa Acabou Incrível, mano Eu não consigo ler, mano A gente nunca vai saber o que ela enterrou no jardim A gente nunca vai saber o que tá escrito aí também Porque tem um monte de coisa em cima Tem um monte de coisa em cima Até a Mona Lisa ali, velho Eu gostei, eu gostei da história, mano Interessante, né? É Pô, cheio de reviravoltas, intrigas Uma mãe cuzona Nossa, velho Eu gostei Nossa, eu acho que a mãe Eu não sei qual que é pior A mãe ou o ex dela, mano Ou o papai noel tarado Papai noel tarado é foda Não, o papai noel tarado Caraca Ficado aquilo ali lá, viu? Vocês querem terminar? Vocês querem assistir o 2 e o 3? Sério?